Pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo anterior eu ensinei vocês a fazer uma ração crescimento para pintinho. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma ração crescimento para o leitãozinho, ó, tá vendo? Eu vou ensinar vocês a fazer essa ração hoje aqui, tudo bonitinho. Vocês aí que gostam de cuidar das suas criações, vamos acompanhar aqui o passo a passo, tá? Pessoal, primeiramente, essa ração nós vamos usar 75 quilos de milho, tá? Que é o milho triturado fino. Tá vendo? O milho triturado fino, aquela peneirinha mais fina, viu? É o fininho. É o milho triturado fino. Nós vamos usar 75 quilos. Vamos usar... Vamos usar também, gente, 22 quilos de farelo de soja. Esse aqui, ó. Esse é o farelo de soja. Vamos usar 22 quilos dele, tá? E esses produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, todos esses produtos vocês encontram em lojas de produtos agropecuários, tá? É só ir procurar. E nós vamos usar também... 3 quilos de núcleo, que é esse aqui, gente, ó. O núcleo para suína. Esse nosso aqui é o da Comigo também. A gente usa muito aqui o da Comigo, tá? O pessoal da Comigo aí que estiver nos vendo aí, ó. Patrocina a gente aí, tá? Que eu tô fazendo aqui a propaganda pra vocês. Nossa, gente, mas esse aqui é muito cheiroso. O do porco, ele cheira mais do que o da galinha. É quantos quilos? São 3 quilos de núcleo, tá? Nós vamos usar 3 quilos de núcleo. Vamos usar também aqui, gente, ó. 1 quilo de mineral, tá vendo? O mineral também é da Comigo, viu? Comigo, estamos aqui. Mas só usa Comigo. Comigo, contigo. E eu gosto também, gente, a ração é assim, gente. A gente faz a ração e a ração que dá certo é a que a gente adota, né? A ração, você abre os vídeos aí no YouTube, você vê, todo tipo, todo vídeo tem uma ração diferente. Tem uma coisa a mais. Pra nós aqui o farelo de trigo, ele não existe. É muito difícil a gente encontrar. Ele é muito bom pra você colocar nas rações, mas aqui não tem, a gente não encontra. Então, eu uso aqui, eu uso calcário e calcítrico. Eu coloco também na ração do porco, eu coloco 1 quilo de calcário e calcítrico, tá? Esse calcário aqui, que é branquinho, gente, tá vendo? Lembrando, não tem nada a ver, lembrando vocês que não tem nada a ver com aquele calcário que você coloca em lavoura, tá? Esse aqui é um calcário pra alimentação animal. É o calcário e o calcítrico. Então, eu vou... Nós vamos estar aqui agora misturando os ingredientes. Primeiramente, nós vamos colocar o milho. Aí vocês devem estar perguntando por aí, mas o saco é 60 quilos. Gente, eu tenho um saco maior aqui, que ele já pega os 75 quilos certinho. Aí eu já coloco o milho nele, tá? A soja, gente, são 22 quilos de soja. 22 quilos. Aqui são 4 quilos, tá? Cada baldinho desse aqui é 4 quilos. 4 quilos. 4 quilos. 8 quilos. E quatro, doze, viu, gente? Mais quatro, dezesseis. Vinte. E agora um baldinho desse pelo meio, que ele é quatro quilos, né? Dá uns vinte e dois quilos certinho. Tá vendo? Vamos lá. Agora nós vamos usar o núcleo, que é três quilos. Três quilos de núcleo. E aí? Vamos lá. Três quilos de núcleo e um quilo de mineral, gente, e um quilo de calcário calcíptico, viu? Come não, né? Come não, né? Calcário calcíptico, gente, e um quilo também, viu? Colocado todos os ingredientes, agora nós vamos fazer a mistura, gente, tá? Bem misturadinho, a mão. Aqui a gente trabalha a moda antiga, né? Sempre, tem gente que gosta de fazer com enxada, eu prefiro assim, com a mão mesmo, porque eu sinto a ração. Pessoal, vocês misturam bem, viu? Como eu sempre falo, não tenha preguiça não. Faça bem feito que você vai ter resultado. Se você quiser mal feito, você não vai ter resultado. Simples assim. Porque às vezes você não mistura bem, aí a ração fica mais um núcleo pra um lado, fica mais sódio, nunca fica igual. Então você mistura bem mesmo. Olha o tanto que até os cachorros gostam, gente. Como não, meu? Cachorro. Meus vídeos é meio curto, gente. Corte vídeo muito longo, porque... Como se diz, meu vídeo é igual briga de leitão, como nós estamos fazendo a ração. Vocês já viram briga de leitão? É rapidinho. Corre ali... E acabou a briga. Deixa isso no vídeo, meu irmão. É. Nós estamos falando de leitão, vou falar da briga dos leitões. Gente, olha, essa ração vocês devem guardar ela num lugar onde não pega muita umidade, tá? Lembrando vocês, a ração tem que ser bem embalada, bem guardada, viu? Aqui a gente usa aqueles tambores de 200 litros. Usa eles. Tampa. Nada chega ali perto, nem rato, nem nada. Então, o armazenamento é ideal, viu, gente? Você tem uma ração boa. Porque ela não vai pegar umidade. Aquele ali é o seu Luiz Cunha, ó. O Luiz Cunha é meu pai. Tá aqui conosco. Deve passar uns dias aqui conosco. Parece que já que tá querendo ir embora, mas... Então, deixando menos um mês aqui, mais noite. Dá um oi aí, Luiz Cunha. É. Dá um oi aí pro pessoal. Alô, bom dia. Vê se ele parece comigo, gente. É a cara. Ele é calorente igual eu, ó. Eu tô gostando. Vem com a camisa e a camisa aberta. Os botões só de enfeite. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um joinha aí. Curtam e compartilhem, viu. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Nós todos. Tchau. Tchau.